Aqui se apresentam, e aproveitar essa oportunidade, quer dizer, uma grande oportunidade que nós temos diante de tantas pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso município, fazer uma sugestão à direção da audiência, se puder avaliar a possibilidade de dar voz pelo menos algumas lideranças, assim, Firjan, que eu vejo aqui, presidente sindicato, pelo menos as lideranças sindicais e órgãos, que são muito respeitados no nosso município, que seria bom que apostasse em arca também, a gente está fazendo arca, não é? Vereador, o senhor me dá uma parte? Uma parte. Vamos dar a certeza da sugestão aí, do presidente da CISC, da Firjan, presidente sindicato, para acertar a nossa vida aqui, ter espaço aqui, eu gostaria de ir eles. E essa é a nossa mesa.